O que falar de 2020? Uma coisa é certa, não foi fácil pra ninguém. Foi um ano cheio de surpresas, desafios e fortes emoções. Mas também foi um ano de superação e colaboração. Vamos viajar no tempo e rever o que rolou no Geração Sazicenay em 2020? Parece que foi há muito tempo atrás, mas os novos ciclos de 3 meses dos rankings do Geração começaram em janeiro. Garantindo mais rotatividade de vencedores e, óbvio, mais chances de você ganhar. Além de muitos pontos livelo para trocar por prêmios incríveis. Quando o coronavírus chegou ao Brasil, ele trouxe muitos momentos de incerteza, medo e confusão para todos nós. Mas isso não assustou ninguém por aqui, não! Imediatamente, inúmeras ações de apoio à rede de saúde e contra o coronavírus surgiram em unidades do SESI e SENAI por todo o país. E nós compartilhamos tudinho aqui no Geração. Usando e abusando de inovação, tecnologia, trabalho em equipe e colaboração, a indústria teve um grande papel no combate à Covid-19 desde o começo. E mostrou que, mais do que nunca, juntos vamos superar essa crise. Não teríamos conseguido sem vocês, pessoas maravilhosas que fazem parte da família do Geração SESI SENAI. Somos muito gratos pela dedicação e esforço de alunos, docentes, gestores, coordenadores pedagógicos, treinadores de robótica, diretores e todos os demais profissionais que estão na linha de frente da educação nesse momento delicado. Durante o ano todo, abrimos as portas do aplicativo para vocês contarem suas histórias. Alunos mandaram mensagens para seus professores favoritos, departamentos regionais dividiram boas práticas de como se reinventar em tempos de pandemia e docentes de todo o país compartilharam suas experiências com tecnologias educacionais e o ensino remoto. Cada uma dessas histórias foi uma grande inspiração e nos ajudou a seguir em frente. Em anos de pandemia, saúde vem em primeiro lugar. Além de reforçar os protocolos de higienização e saúde, o Geração criou séries de conteúdos especiais focados em saúde física e mental. Cuidando de Você trouxe várias dicas de como se exercitar em casa, melhorar a postura e praticar yoga e meditação. Levantando o Astral teve o objetivo de trazer conteúdos mais leves e divertidos, a fim de aliviar um pouco da tensão. E durante o Setembro Amarelo, publicamos algumas orientações do Guia de Saúde Mental do SESI. Atingimos também alguns marcos importantes esse ano. Por exemplo, o SENAI chegou a 1 milhão de matrículas EAD. Tivemos a formatura das primeiras turmas do Novo Ensino Médio do Brasil e os dois anos de vida do Geração SESI-SENAI, com direito a mensagens lindas dos nossos usuários e pontos extras. Realmente foi um ano difícil, mas tira um segundinho aí para refletir. Apesar de tudo o que aconteceu no inesperado ano de 2020, nós superamos barreiras e chegamos a resultados incríveis. Então, que venha 2021! E aí E aí